A BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, situado em Legares da Beira, no Conselho de Oliveira de Hospital, em parceria com a Universidade de Yale, Escola de Saúde Pública dos Estados Unidos, organizou um simpósio internacional sobre o azeite e os benefícios para a saúde. É a primeira vez que este encontro é realizado numa região interior. Quando falamos em azeite, falamos nas Oliveiras, estamos a falar em regiões rurais e interiores. Nós lançámos aqui desafios, desafios de construção de um futuro diferente nesta região, valorizar o setor de Oliveira. Valorizamos muito e bem o setor do vinho, o vinho tem um crescimento cada vez mais alicerçado na parte da qualidade. Agora falta-nos fazer o mesmo na vertente da Oliveira. E uma das questões que nós estamos a lançar como desafio é um resultado muito positivo deste encontro é lançar a Galega, lançar a fileira da Oliveira, mas lançar com tecnologia, com inovação e com qualidade. Numa altura em que o azeite já custa 10 euros o litro, esta pode ser uma oportunidade para os atuais e futuros produtores. O litro do azeite está nos 10 euros. Já esteve nos 2 euros. Estamos a falar que aumentou o valor acrescentado. Claro que para algum cidadão não é bom e depois há a questão da concorrência com os olhos refinados, mas isto é uma oportunidade, é uma oportunidade de valorização do mercado. E esta oportunidade ainda vai crescer mais. Por exemplo, foi aqui apresentado o estudo em Itália. Em Itália morreram um milhão de árvores por problemas fitossanitários. A Grécia também foi afetada por problemas fitossanitários. Quer dizer que mercados como Portugal, que tem muito ainda a cultura tradicional, pode ser uma oportunidade e é uma oportunidade futuro de apostar neste fileira, porque há uma valorização económica do produto. Ou estamos a aproveitar esta oportunidade ou outros vão aproveitá-la. As alterações climáticas são um dos principais desafios para o futuro das oliveiras e do azeite. As desafios são o clima de mudança, obviamente. Temos muitos problemas que temos de pensar sobre. Como garantirmos que temos a sustentabilidade da produção de oliveira no clima de mudança e crise que estamos enfrentando agora? Então, este symposium revelou algumas formas de pensar sobre como podemos fazer essas mudanças para permitir a produção de oliveira para continuar. Porque, especialmente na Mediterrânea, nós precisamos de oliveira como o único que usamos para consumir. E nós vimos isso aqui. A redução de produção em países como España tem um aumento no preço de oliveira ao mundo. A ligação entre o azeite e a saúde esteve em debate na BLC3. A PRIMARIO TEXAS DIA MUCH Legacy DIA MUCH Sofils A PRIMARIO cliche DIA MUCH A PRIMARIO A PRIMARIO E FUE BUILDOS A PRIMARIO VA Jewish A PRIMARIO A PRIMARIO A TRIMARIO Obrigado.